O Espaço PUC está de volta e dentro da Semana da Consciência, a proposta é refletir sobre a realidade do negro na sociedade brasileira. Bom, o que pensam as pessoas sobre a data dedicada a relembrar a história do negro no país? A nossa equipe traz algumas opiniões, é o que você confere agora. Veja só. Eu acho muito importante porque é uma raça que sofreu muito no passado e eu acho que vale resgatar as origens dela. Eu acho importante porque a cultura, principalmente nossa brasileira, vem muito dessa parte negra. Então eu acho importante, sim, realmente. O problema é muito mais que um dia resolvido, muito mais que um dia. A consciência tem que ser coletiva, tem que ser abrangente toda a sociedade. Um dia só para lembrar que esse é um processo que está em construção. É bom lembrar dos antepassados da gente. É bom poder lembrar que o Brasil foi construído pelos escravos. O Brasil é feito de negros. Mesmo os brancos, eles são descendentes de negros. Não acho que esse um dia faria com que a diferença aumentasse. Eu acho que faria as pessoas lembrarem que existe um preconceito ainda e que esse preconceito deve ser eliminado, já que o Brasil é tão miscigenado. Na verdade, eu não acho importante. De verdade. Dentro do seu conceito, você acha que um dia, no calendário do ano inteiro, resolveria o problema de discriminação? Não, eu acho que só agrava o problema da discriminação, entendeu? Acho que quanto mais você faz as pessoas parecerem diferentes, mais elas vão se ver diferentes. Então, eu concordo não. Daniel, e qual que é a sua opinião sobre o dia da consciência negra? Eu acho que é um dia que realmente merece ser, estar no calendário. E quanto mais reflexões existirem sobre essa situação, melhor nós estaremos preparando a nossa população para uma questão... Mas não podemos apegar apenas ao dia também, né? É uma construção diária. Verdade. E você, compartilha da opinião, dessa opinião que foi ouvida pelo estudante, Beatriz? Você acha que é só um dia? Um dia não resolve a situação? Qual é a sua visão sobre isso? Acho que tem que existir um dia para ser lembrado, mas igual você diz, um dia não vai resolver. Nós temos que colocar o povo brasileiro para refletir todos os dias, porque a consciência é muito mais que consciência negra. Vem a consciência humana de cada cidadão, de cada ser. Verdade. Nós estávamos comentando no bloco anterior sobre as políticas públicas na promoção da igualdade racial, né? E aí eu pergunto para você, Beatriz, ali dentro da realidade, você como moradora da aglomerada Santa Lúcia, né? As políticas internas, você como um dos membros da comissão do projeto mesmo do Morro do Quilombo do Papagaio e também do Muquifo, as políticas internas, elas são mais eficazes por estarem mais próximas à realidade desses moradores? É, o próprio nome, né? Quando diz Quilombo, né? O Muquifo, ele vem como símbolo de resistência. Então, os moradores de vilas e favelas, nós temos que lutar a todo momento, né? Para as políticas públicas acontecer dentro das vilas e favelas de Belo Horizonte. Nós sabemos que é direito a educação, a segurança pública, o lazer, mas dentro das comunidades, as pessoas têm que estar lutando a cada dia, persistir para que isso aconteça nas vilas e favelas de Belo Horizonte e do país inteiro. E você, Rosângela, você acredita que nós chegamos num estágio onde a aplicação de leis, só a aplicação de leis resolve esse problema ou a educação para lidar com as diferenças ainda é o melhor caminho? Olha, aí nós vamos entrar no campo das políticas afirmativas, né? Eu falo que esse ano nós estamos comemorando 10 anos da Lei 10.639. Se você pega uma criança com 12 anos de idade hoje, uma criança de 4, 5, que estuda na rede pública municipal de ensino de Belo Horizonte, ela abre o livro didático, ela se enxerga no livro didático, porque a imagem do negro está sendo retrabalhada, reconstruída. Você tem o kit de literatura afro-brasileira que vai sendo trabalhado, desenvolvido junto com os professores. Quando, na minha época foi ontem, tá, gente? Logo ali. Quem tem mais de 30 anos hoje, quem tem acima de 25, abriu o livro didático. Qual que era a imagem do negro? Do negro amarrado? Qual que era a imagem do índio? Do índio preguiçoso. Infelizmente, essa visão eurocêntrica que foi trabalhada dentro do contexto nosso de educação, e ainda é, a gente está no processo de transformação. Nunca pensar que só uma legislação vai resolver. A legislação, ela constitui políticas afirmativas necessárias para se corrigir desigualdades profundas do cunho histórico da construção da sociedade brasileira. Existem ações positivas? Existem ações positivas. Sim, a educação é o caminho para a gente conseguir chegar no nível de uma sociedade onde existe a diversidade, a alteridade existe, sabendo que raça não existe. Raça é raça humana, mas a alteridade, em função da origem, da história, da cultura, ela vai sempre existir. Então, ela está dentro do campo da religiosidade, da cultura, intolerância religiosa, que a gente não pode também esquecer que vai encorpar tudo isso. Mas o respeito à diversidade, seja lá em qual sentido for, é que vai transformar a sociedade brasileira. Um assunto que gera muita discussão sobre a questão das cotas para os negros, né, Daniel? Sim, bastante polêmica de cara. Com certeza, inclusive está em tramitação no Congresso Nacional, uma lei que prevê 20% das vagas de cotas para negros em concursos públicos federais. Foi anunciado no início deste mês pela presidente Dilma. É uma política eficaz, na opinião de vocês? Vocês concordam? Olha, quer falar primeiro? Pode falar. Eu estava presente, fui na terceira conferência nacional. A proposta, né, que sai, a princípio que é discutida no movimento, era 50%. Eu até vi recentemente um texto, uma matéria, que dizia que não era importante porque o negro já ocupava, dentro do funcionalismo público, 80%. Eu pergunto, 80% em que escalão? 80% em quais cargos? Quando a gente fala, hoje eu acho que 20% não é suficiente, mas é o início. É o início. Nós queremos chegar a 50%, a 60%. Ele não vai entrar por causa da cota, porque ele tem capacidade de entrar, mas a cota vai contribuir. Hoje, em cargos de direção, seja lá em quais órgãos forem, públicos, privados, a maioria, você pode entrar numa sala de reuniões, a maioria não tem a pele negra, não tem a pele indígena, não é da cultura cigana. Então, quando você traz essa política afirmativa, que nesse momento ela vem, não quer dizer que ela vai prevalecer sempre, mas nesse momento é necessário cotas, nesse momento é necessário se afirmar até que a gente chegue num patamar onde as desigualdades possam diminuir. Avançamos? Avançamos. Tem política afirmativa? Tem política afirmativa. Mas enquanto vocês se deparam, você, por exemplo, com a seguinte afirmação, a política de cotas, ela nada mais é do que a representação de uma possível inferioridade do negro, de que o negro precisa sempre se amparar em cotas. Como que você lida com afirmações como essa que volta e meia nós escutamos? Eu não concordo com essa informação. Concordo mais com o que a Rosângela disse, que um momento nós precisamos. Eu sou a favor das cotas sim, porque nós negros, moradores de vilas e favelas, não quer dizer que nós somos incapazes. Nós temos a mesma capacidade do que uma pessoa, um branco, que tem o cargo de diretor. Mas nós observamos na nossa sociedade, no Brasil, quem que está de frente das chefias. Isso nós observamos mesmo dentro das universidades, dos próprios cursos, curso de medicina, quem é que está no curso de medicina. Então eu acho que no momento precisamos sim, e eu sou a favor das cotas para os negros sim. E você acredita, Rosângela, que os problemas raciais no Brasil, eles estão próximos de serem minimizados? Eu acho que em 500 anos nós já caminhamos alguma coisa. Alguma coisa já, o processo de escravidão caracterizado já não existe, já avançamos, já avançamos. Mas quando eu me deparo com alguns elementos, hoje a coordenadoria está à frente de uma rede, rede de imigrantes. E nós estamos junto com o Ministério Público trabalhando com casos de haitianos, que têm sido aproveitados como mão de obra escrava. Quando eu me deparo com isso, eu passo a refletir. Olha, eu acho que nós precisamos de muito mais. Muito mais políticas afirmativas, muito maior investimento na educação, para que a gente possa ainda chegar em nível de igualdade e quebrar com o mito da democracia racial. E para finalizar, está vindo algum evento ainda nesse restante de mês de novembro para promover a igualdade racial? Pois é, eu acho que a promoção da igualdade racial e a consciência é negra o ano todo. Eu falo isso com os grupos gestores. Tem que ser todo ano, ações continuadas em todas as áreas. Mas amanhã, dia 22 de novembro, é o lançamento do programa de certificação, às 10h30 da manhã, no Salão Nobre da Prefeitura. Nós temos, no dia 26 de novembro, um evento com a professora Conceição Evaristo, que é Vozes Mulheres Negras, que vai acontecer na Rua Espírito Santo, 505 18º andar. E um debate, um diálogo que nós vamos estar fazendo com lideranças e povos e comunidades tradicionais de matriz africana, no dia 3 de dezembro, também às 18h30, na Rua Espírito Santo, 505 18º andar. Beatriz, um recado rápido para aquelas pessoas que não conhecem a verdadeira realidade dos morros. É, que as pessoas possam participar, ver a beleza da diferença, porque o que a sociedade ensina? Que dentro da favela tem o quê? É mão de obra barata e amontoado de lixo, né? Vamos dizer assim. Mas as pessoas que sobem os morros, que se dispõem a conhecer o belo, vai encontrar muita coisa bacana, não só crimes, vai encontrar as cores do Pelé e tantos outros, né? Artistas, música, cultura, uma beleza que muitos não conhecem. Essa realidade precisa ser desmistificada, né, Edgar? Com certeza, e já está sendo mostrada aí na Itália, né, Daniel? Às vezes não tem espaço aqui no Brasil, mas já estão rompendo as fronteiras aí do país. Que bom, né? Que bom, bom mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês e boa tarde. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Foi uma discussão enriquecedora. Parabéns, gente. Obrigada a vocês. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. O Repórter PUC volta na próxima quinta-feira. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc.com.br E na próxima segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde. É claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.